E quando os jogadores aparecem, crescem, como aconteceu com vários no Atlético, gente, isso é dedo do treinador. Eu estava dizendo hoje lá na Rádio 98 que o Jorge Jesus atingiu um patamar em 2019 com aquele Super Flamengo, que era uma seleção. Pegou o Rafinha no grande ano dele, depois que ele voltou ao Brasil. O restante do time, só craque, era seleção. Filipe Luiz voando, os zagueiros, meio campo com o Gerson voando, o Arão cresceu ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique com o Gabriel, com o Gabigol. Quer dizer, é uma seleção e o Jorge Jesus atingiu um nível altíssimo. Todo mundo é Jorge Jesus, Jorge Jesus, grande referência, ensinando aos brasileiros, etc, etc. Aí, vamos lá, o KUK atinge números expressivos, gente. Pega as plataformas como SofaScore, como Footstatus e veja o que está sendo publicado. São números expressivos demais. Hoje eu recebi uma mensagem no Twitter de um seguidor que eu até printei aqui, porque eu queria até... Eu adoro receber mensagens de seguidores que tratam a coisa com respeito, mesmo quando discordam. E esse aqui, na verdade, não discordou, não. É o Matheus Henrique. Ele disse aqui, Everton, você falou tudo. Segundo a melhor campanha em 19 edições de pontos corridos, com 32 rodadas. Segundo o time que mais venceu após 32 rodadas, em 19 edições. Mais vitórias seguidas. Poderá atingir a maior série de vitórias seguidas como mandante da história. Primeiro lugar na Libertadores. Foi desclassificado invicto, mas primeiro lugar geral. Final da Copa do Brasil. Lidero brasileiro. Primeiro no turno. Primeiro no retorno. Além desses números aqui. No Brasileirão. Primeiro em aproveitamento. Primeiro como mandante. Primeiro como visitante. Primeiro no primeiro turno. Primeiro no segundo turno. Na temporada. O Cuca, na temporada, 67 vitórias. 75,1% de aproveitamento. 114 gols prós. 39 gols sofridos. É um absurdo, né? O que é isso, gente? Peraí, ué. São números absurdos. Eu acho que não é ficar aqui tentando vender uma ideia de um técnico, de um gênio da bola. Não é isso não, gente. De graça. Ah, tá tentando vender de graça. Não. Olha os números que o Atlético do Cuca conquistou. São números simplesmente absurdos e históricos. Absurdo, histórico. Já tem o título do Campeonato Mineiro. Saiu em uma semifinal de Libertadores, onde fez uma baita campanha. E saiu ali pelo regulamento porque enfrentou um adversário também muito bom. O Palmeiras é um adversário muito bom em que aquele regulamento que privilegiava um gol fora de casa foi um fator determinante também. Poderia ter saído nos pênaltis, poderia ter saído de outra forma, mas eliminou o Boca. Eliminou o River. Faz uma campanha no Campeonato Brasileiro em que o torcedor atleticano não via há muito tempo. Há muito tempo. Final da Copa do Brasil ainda não ganhou, mas chega na Copa do Brasil como favorito. E ao meu ver, não é porque é favorito que já vamos colocar e tratar como campeão. Mas entre o Atlético Paranaense e o Galo. O Galo é o favorito pela temporada, pelas atuações. O Atlético...